É misto sábado dia 5 de outubro, grande inauguração da sua mais nova loja de rações e pet shop. Bicho Mania a partir das 8 horas da manhã, Avenida Coronel Sisson número 23, próxima loja parada 17. Você é o nosso convidado especial. Telefone para contatos 3666 2730 e atendimento pelo WhatsApp 99413 1839. Meu cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro. Vai, pega! Corre, corre! Pega! Corre, corre!